Nem é a cara do Rogério esse tal de jogo posicional, mas ninguém saiu do parecido. É um jogo de pé bolinho. Era o Nicão de um lado, o Alisson do outro, o Caleri no meio, o Rigoni de um lado. Um time muito, muito imóvel dentro de campo. E o Guarani veio com uma proposta de marcação e contra-ataque muito bem feita no primeiro tempo. Tanto que apesar do domínio de posse de bola do São Paulo, foi o Guarani que chutou seis vezes a gol e fez um a zero num golaço do Lucão do break. E que no segundo tempo parecia a mesma coisa, os dois times aí pra mim inexplicavelmente voltaram com as mesmas escalações. Times que fizeram uma pré-temporada curta, times com jogadores com a perna pesada. E aí sobrou mais espaço. Ao sobrar mais espaço, o São Paulo começou a aparecer um pouquinho mais com os laterais jogando um pouco mais. No primeiro tempo foi muito ruim as participações, tanto do estranho de Rafinha como do Reinaldo. No segundo tempo não. Rafinha começou a trocar um pouquinho de posição com o Nicão e até o Nicão conseguiu o cartão amarelo do time adversário. Tentou um drible ou outro. E do outro lado também o Reinaldo por dentro e Patrick por fora também conseguiram levar mais perigo ao goleiro do Guarani. E aí em jogada que foi repetida, o Caleri perdeu um monte de cabeça na segunda ele fez. Eu vou nem falar sobre essa novidade que a gente tem no Brasil, que é invalidar o pênalti quando o cara está indo bater o pênalti. O Reinaldo deu um passinho. Se ele não tivesse tomado tanta distância, tinha batido o pênalti. Exatamente. E aí não ia poder voltar atrás. Não ia poder. Mas como ele tomou muita distância, no segundo passinho dele o juiz levantou a mãozinha e deu impedimento. O São Paulo jogou mal, na verdade. O segundo tempo melhorou um pouquinho porque abriu um pouco de espaço. Tem esperança no fim do túnel? Tem. A estreia do Patrick foi boa há pouco tempo. Mas foi boa. Obviamente que ele pegou já um Guarani no segundo tempo meio desarrumado. Mas foi boa. Alisson no segundo tempo também conseguindo se mexer um pouco mais, abrir mais espaço, abrir a marcação também. Acho que o Rogério mexeu muito tarde no time. Deu até quando fez o 2x1, já era tarde. Ele foi ousado aos 37 do segundo tempo. E tem alguns jogadores que você percebe que não é algo que o Rogério quer. Porque ele quer um jogador de lado. Ele tem o Marquinhos aos 38 do segundo tempo. Aí não dá. Aí às vezes não dá tempo.